Música Abro o jornal e fico logo alarmado Vem Jorge Música A salvação está em Jesus e é de graça, mas você desfaça, não quer aceitar Deixa eu descer A cidade do Corpová, pesquisa com o seu Cristo Redentor É o nosso Jorge, canta muito, nos conhecemos há mais de 20 anos Esse homem teve em todas as partes dos Estados Unidos, Flórida, Moca Raton, Miami Foi uma coisa maravilhosa E o mais incrível é que no meio de tudo isso, ele dá uma pausa e diz Aí maluco, isso não é para mim não, vou meter o pé dessa parada de Deus E vou viver da forma que eu quero viver Aí Deus diz para ele, vai, mas tu volta, cabra Conosco, Jorge William, bom demais Poxa, muito bom estar aqui, cara Rapaz Apreciando esses momentos maravilhosos Diferenciados também, né É verdade Diferenciados Você sabe, Jorge, eu quero aproveitar e fazer uma homenagem Já que ele está aqui Ao nosso diretor-geral, o Luciano Porque ele já tinha me convidado a vir ao programa Para apresentar mais ou menos um ano atrás Mais ou menos isso E as coisas, o trabalho, enfim A gente acabou não tendo um processo E aí a gente começa E eu recebo e entendo de Deus que eu ganho duas coisas Pessoas que vou conhecer no futuro e uma família como essa equipe Eu fico muito feliz de tê-lo aqui no programa Um homem com uma história Você é brother do Joel, do nosso câmera Grande Joel O Dom Júlio fala para a gente contar lá de Miami, dos Estados Unidos É verdade O que aconteceu lá Não é isso mesmo, Joel? No processo não era esse? O que aconteceu lá com ele? O senhor viu dois pastores Dois pastores Dois pastores para tirá-lo do palco Como é que foi isso, Jorge? É, eu sou filho de pastor Tem que começar do início No início Sou filho de pastor Nascido e criado dentro do evangelho Pastor Batista Meu pai, 76 anos foi pastor Batista E foi missionário Abriu igrejas, etc A gente acompanhava Naquela época não tinha carro Era carro de boi Carroça Carro de boi Papai abriu 22 igrejas DG andou muito disso Mato Grosso Paraguai Minas Gerais Lá em casa cada um nasceu num lugar Olha E eu fui nascido e criado dentro do evangelho Com a minha mãe, meu pai Mas chegou na década de 70 Aconteceu várias coisas terríveis A morte da minha mãe Voltando de um culto de igreja Eu assisto todo o acidente Você vê Você estava presente Estava presente com a minha família toda E aquilo me causou um trauma muito grande Que eu questionava Poxa, minha mãe morreu com 33 anos Cinco filhos Muito menina Muito menina 33, é isso? É, 33 anos 33 anos Eu ia fazer 12 anos A idade que Cristo começa o seu ministério É E isso me levou a umas revoltas muito grandes Mas meu pai nunca me excluiu de nada Ele sempre falava assim Meu filho tem dois caminhos O caminho do bem e o caminho do mal Sempre ensinou a todos nós como filhos o seguinte Olha O Senhor é o caminho, a verdade e a vida Coisa linda Fica nele Não é isso que Deus fala para Moisés falar para o povo? É verdade Escolha a vida para que possa viver Meu Deus Mas eu não consegui entender isso porque a revolta era muito grande E existia várias coisas que estavam acontecendo dentro da instituição também Que era aquele movimento de renovação espiritual Sim E as coisas E meu pai aderiu várias coisas nesse sentido E meu pai era um pastor negro Eu posso falar isso aqui? Coisa linda filho Afinal de contas o seu apresentador é o criou É o negão E tem uma história Coisa linda Tem uma história que a igreja não conhece E eu me aprofundei hoje como professor na história da igreja Que é a igreja hoje? Quem é a igreja? É verdade É denominacional ou institucional? Da onde partiu tudo isso? Aonde está a igreja do Senhor? A verdadeira igreja do Senhor? Será que ela é industrial? Opa Ou não? Meu Deus Entende? Então Deus me preparou, me forjou nesses anos todos Então voltando a história da minha mãe Eu chego a uma certa idade Falei para o meu pai Aos 13 anos de idade Estou indo embora para o Rio de Janeiro Ele era de campus E vim embora para o Rio de Janeiro Aos 13 anos de idade E aí logo muito cedo Eu comecei a ir para uma igreja convidada Igreja Batista Barão da Torre em Panema Sim E lá comecei a acompanhar grupos evangélicos Como contrabaixista Você também é Na verdade você também é um grande músico É Porque até porque Porque a primeira profissão era contrabaixa Você é amigo de meus amigos Ser amigo de Ron Knolly Ser amigo de Abrão Laboriel Exato Coisa fantástica E o que que aconteceu? Muito cedo me decepcionando com as denominações Saí para a noite Fui cantar na noite Fui cantar na noite Fui tocar na noite na realidade Acompanhando Ainda não fazia violão Foi lá que você conheceu o Luciano Silva O nosso diretor Que ele também tocou na noite Não, não, não Mas ainda já tocaram ele da noite Porque não deu certo Não deu certo Ele canta mal Não deu certo Aí Chegou em 1984 Eu tomei uma posição De sair fora do Rio de Janeiro E tentar a vida nos Estados Unidos Eu já trabalhava na Globo Já trabalhava na Fui da Manchete Supervisão da Manchete Nós fomos da Manchete Fomos da Manchete Eu entrei muito cedo para a televisão E aí logo em sequência Eu fui embora para os Estados Unidos Em 84 85 E lá eu comecei a tocar na noite E fazia televisão Eu fui correspondente com Lucas Mendes Hermano Henning Paulo Henrique Amorim Falecido Deixa eu te fazer um pouco O que que tu tocava na noite lá? O que que tu tocava lá? O que que tu tocava? Isso, o que que tu tocava? Meu Deus Porque lá nos Estados Unidos Ao contrário do Brasil A Palma está emocionada, tá? Entendeu? A Palma está chorando As pessoas americanas Ou seja, os natos, os siris Eles querem saber de Bossa Nova Música Popular Brasileira Genuína Na verdade, o Ron Knolly Ele fez essa pergunta É, cadê? Vocês só cantam músicas copiadas nossas? Cadê as músicas de vocês? Aí eu... Aí agora já vou ter que pular, né, cara? Não, não, não Depois você mostra Depois você mostra Essa história é boa Estou gostando, Jorge Então eu fui para a noite E a Bíblia diz que um abismo chama Outros Não é nem outro Quando eu me afastei legal Aliás, tenho que contar uma história Hum Eu montei a primeira banda aqui evangélica No Brasil em 1979 E eu fui excluído da igreja por causa disso Porque não podia botar naquela época Bateria E nem percussão Porque a tumbadora era o instrumento do capeta Sim, era a coisa Era a coisa das trevas Porque você afimilava lá o atabaque Eu estou ligado E meu papo é reto aqui, tá? Não, vamos embora Aqui não tem essa Não tem essa onda Então, aconteceu esse fato comigo Eu tinha 19 anos Um menino 19 anos Aí foi quando eu tomei a posição de sair fora Largou Aí eu fui convidado para a primeira igreja batista do Rio E na primeira igreja batista do Rio Comecei como um baixista acompanhando algumas bandas Em 1984 fui embora E fui para a noite, no caso Já tocava na noite Tocava nos bares Onde Elza Soares É Bar do Beco Elza Soares Elza Soares A galera tocava na noite Ia todo mundo para o Bar do Beco Depois ali na Sans Pena Amanhã eu estou com Eliana Pitman Eu estou na casa de Eliana amanhã Então, aqui mesmo Tá ruim? Isso, isso Tá bom, tem que se aproximar mais, Nando Tá bom, obrigado Obrigado Quer que o programa é isso mesmo Eu esqueço Programa é isso aí Quando o Freitas briga com a gente A gente se corrige Obrigado, Freitas Pode tirar e falar? Isso Então tá bom Eu não gosto muito de segurar o microfone Quando tu for tocar, você coloca Mas aí, o que aconteceu? Nesse período Que eu fui embora para os Estados Unidos Cheguei lá em Nova York Na Broom Street com o West Broad Num restaurante chamado Amazonas Bar Uau Aí o cara vira para mim e falou assim Pô, cara Aqui não tem vaga para você não Ih, te tirou, tirou onda Tirou onda de cara Tirou onda Era Luiz Avelar Tecladista bom para caramba Pessoal que tocava com o Sérgio Mendes Caramba O famoso Sérgio Mendes Rede Globo? Ele era visita carimbada na Rede Globo? Eu falei assim Não, mas eu não estou tocando violão Eu faço contrabaixo E o cara virou para mim assim Contrabaixista aqui não tem vez Rapaz Mas se você quiser trabalhar de ajudante de garçom Arrumo para você agora Querendo me jogar lá no fundo Exato Humilhar É humilhaçãozinha Eu aprendi a ter oportunidades E a ganhar as oportunidades Eu falei, cara Eu quero essa função aí Como é que é? Best Boy Ok Ajudante de garçom Pois é, o nome é bonito, né? É Mas o nome é bonito Se alguém pergunta no Brasil O que você está fazendo? É Best Boy Coisa linda Ajudante de garçom E aí eu cheguei Final Olha como é que Deus faz as coisas O baixista se acidentou Não podia tocar Rapaz Eles olham para mim assim Pô, tu não toca contrabaixo? Falei, toca Só que olha o período que Deus me deixou Uns três meses sendo Bassi-Pó Exato Escutei o repertório deles todos E já sabia tudo Que era só a bossa nova Eu falei, ih, caí Coisa linda Cara Quando eu entrei no palco não saí mais Coisa fantástica Não saí mais O que que Deus faz? E de lá eu fui Montei uma banda Montamos uma banda Onde começou a Brazilian Day Que virou a Brazilian Day O Luciano Rux Se eu não me engano A Ivete Sangalo Estão sempre fazendo isso aí na Globo Naquela época Era uma festinha Na rua 46 Me churuca É, na rua 46 Por quê? Porque o Ediberto Que era diretor De um jornal chamado The Brazilian E o João de Matos Era o dono E aí vamos fazer uma festa Dia 7 de setembro Traz sua banda Aí a gente começou a tocar Aquele churrasquinho de gato Plena Nova York 5ª Avenida Foi isso que eu comi na casa de Thaís Pegou uns dois pomos As duas andorinhas E de... Thaís, melhor aquele almoço lá Ganharam o pacarão Eu nunca mais voto maricar, filho Tudo bem Aí começou a festa dos brasileiros assim Aí na segunda, terceiro ano Já tinha um palco E 20 mil pessoas A coisa foi crescendo de forma maravilhosa Não, o projeto O projeto E hoje é uma das maiores festas americanas A Globo chegou lá e comprou Os direitos do João Matos E hoje virou o Brazilian Day Todo dia 7 de setembro Aquilo fica lotado Milhares de pessoas Meu Deus Leva artistas de todo lugar Acompanho, acompanho pela televisão Então é um negócio assim Fora de série, entendeu? Show de bola Show de bola Show de bola Eu estou aqui mexendo em mim Porque o Júlio Costa Ele é um apresentador bagunceiro E aí os meus amigos falam Júlio, por favor, se emenda Tá bom agora, tá, filho? Melhorou? Tô bacana Assim que é legal, cara É, aqui é a vontade, filho Eu queria que você tocasse uma canção Eu vou botar esse microfone aqui Eu queria que você tocasse uma canção Depois dos anos que você ficou separado Era muita cocaína Muita maconha Aí foi pra onde eu falei Que eu entrei nas drogas Eu tive um filho Eu tenho um filho Que tá com 35 anos Que agora é sargento dos Estados Unidos Que coisa linda E se formou agora Ele tá com 35 anos No Army, né? No Exército E esse garoto foi praticamente A solução Uma visão de uma vida Não, foi uma situação assim Terrível Porque eu tive um relacionamento Com a mãe dele Que era uma bailarina Da Off-Broad E a gente fazia muito uso de droga E ele nasceu debaixo do uso de drogas Entendi E hoje Deus deu um lance maravilhoso pra ele A mãe dele mora lá nos Estados Unidos E eu costumo dizer que um abismo Chama outro abismo E a juventude Quando eu vou falar Eu falo o seguinte Cuidado com o que você vai fazer hoje Que pode trazer consequências sérias Lá pro seu futuro Deus perdoa o pecado Mas as consequências ficam Elas existem Você planta espinhos Vai ter que retornar por eles Não tem como Não tem jeito E quando eu saí dos Estados Unidos Eu vou contar rápido agora Como eu saí Tomei uma posição Pra não tomar tempo do programa Antes de você contar Eu queria que você tocasse Uma bossa nova gospel Eu fiquei impressionado aqui agora Eu não sabia Que nós tínhamos esse ritmo Tão apurado Por favor Por favor Por favor, Jorge Não vou tocar uma bossa Eu vou tocar um samba Por favor Que fala Porque eu não dei na cabeça Eu estou com Meus neurônios que queimaram um pouco Sabe Mas eu vou lembrar aqui Alguma coisa no meio E toco uma bossa Esse é um samba Samba canção Que fala sobre aquele momento Que Pedro Chega e fala assim Jesus morreu Sabe, quer saber de uma coisa? Vou voltar a pescar Uau Quem não quer voltar a pescar? Quem não quer retornar, né? Quem não é pescador Profissional E fala assim Pô, não deu certo Vou voltar a pescar Aí Jesus chega na beira do mar E fala pra ele assim Vou te fazer pescador de homem Caramba Passamos toda noite Lançando nossa rede Nesse mar bravio Que não quis nos ajudar A nossa rede é boa O nosso barco é novo Mas não temos peixe Para alimentar o povo Olha aí vem o mestre Olha aí vem o mestre Ele tem pra nos ensinar Joga a rede do outro lado Ó pescador cansado Se põe de pé Joga a rede do outro lado Porque o justo viverá da fé Porque o justo viverá da fé Porque o justo viverá da fé Mas porque o justo viverá da fé Porque o justo viverá da fé E viverá, e viverá, e viverá, e viverá da fé Pois é linda Que musicalidade Me passa o seu telefone para o contato E seu Instagram Arroba PR Jorge William Arroba J William Dias PR Arroba PR Jorge William W I L L I A M Arroba J William Dias Coisa linda Ok Deixa eu falar para você em casa Telefone Tem telefone Tem telefone 73921 aqui no Rio de Janeiro Isso 97307 Ou 973077149 Coisa boa Só chamar que a gente vai Tem detalhe Não cobro Deixa eu falar A gente tem muita história para contar com o Jorge Ele vai retornar o programa Já vou remarcar com ele Para nós fazermos aqui um programa Muito interessante Eu vou fazer o seguinte Jorge Eu vou rapidinho Os comerciais Isso Vou pedir para você voltar cantando Uma canção maravilhosa Não vai fechar o programa aqui Vamos marcar novamente Para falarmos histórias de Jorge William No exterior That's great Obrigado Você sentiu That's great É desse jeito E lembrando também com muito carinho A Paula vai voltar a cantar com a gente Segura aí É lá e cá E a gente vai ouvir Jorge William Estou emocionado A minha vida inteira mudou A minha vida inteira mudou A minha vida inteira mudou, mudou, mudou Quando eu andava em trevas Vagando na escuridão meu Meu coração buscava paz Mas só havia solidão Estrada que trilhei Desertos percorri Mas não te encontrei Vazio Frustração Desilusão Fantasia A vida não é assim Jesus Me achou Tirou A morte que havia em mim Me colocou No seu jardim De galho seco Fez-me flor Pra exalar Fragrância De Cristo O Senhor E transmitiu E transmitiu De Cristo Quero Quero, 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 quero Quero exalar Fragrância De Cristo Eu quero Exalar Exalar Oh 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 A minha vida inteira mudou A minha vida inteira mudou 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 A minha vida inteira mudou A minha vida inteira lidou A minha vida inteira mudou Mudou Legenda Adriana Zanotto